O Senhor está De repente brota lá no fundo Algo que o mundo não tem Alegria de poder dizer Que maravilha é ser um filho de Deus Abre teu braço Ao pai de amor E vê que ele te ama Lança fora a tristeza E não olhe para trás Sorrir é bom demais Sorrir é bom demais Quem é filho de Deus Pula Que maravilha ser um filho de Deus Que maravilha ser um filho de Deus Quem é filho de Deus Louva Quem é filho de Deus Quem é filho de Deus Grita Como é bom a gente se encontrar Aqui neste lugar Onde dois ou mais estão unidos O Senhor está também De repente brota lá no fundo Algo que o mundo não tem A alegria de poder dizer Que maravilha é ser um filho de Deus Abre teu braço Abre teu braço Ao pai de amor E vê que ele te ama E vê que ele te ama E vê que ele te ama Quem é filho de Deus Quem é filho de Deus Morre Morre Que maravilha ser um filho de Deus Quem é filho de Deus Quem é filho de Deus Bala Que maravilha ser um filho de Deus Quem é filho de Deus, cantar Que maravilha ser filho de Deus Que maravilha ser um filho de Deus Quem é filho de Deus, orar Quem é filho de Deus